Vamos embora. Eu sabia fazer isso melhor. Não sei mais fazer. Acontece quando você é burro. E a lá? Que isso? Que isso? Que isso? Audácia. Vamos lá. Vingança vem a galope. Ei! Olá! Essa é a Leandro. Seja bem-vindo para mais um Vuvir. Hoje a gente vai falar de gente rica, gente com grana, com poder, com bufunfa. Mais especificamente de pessoas excêntricas ricas. Entendeu? Porque tem muita gente aí na história que era muito maluca com dinheiro, cara. As pessoas não sabem muito ter dinheiro, né? Elas queimam dinheiro, torram dinheiro em coisas que são completamente imbecis. Então, se você quer ver esse caso aqui, esses casos de pessoas malucas com dinheiro, se inscreve no canal. Galera, agosto é o mês do desgosto. Mas agora as aulas já voltaram e já estão estabelecidas, os números estão voltando a subir. Que a gente sempre tem aquelas duas semanas, três semanas de agosto, o pessoal volta pras aulas e fala... Agora eu só vou estudar, não vou assistir nada. Aí depois de três semanas já tá todo mundo... Minha vida é uma droga, eu vou voltar a assistir tudo. Entendeu? Então aí o canal volta a crescer. Então se inscreve, deixa o like e manda esse vídeo pra todo mundo. Principalmente pra aquele teu amigo que tem dinheiro. Ou pra aquele teu amigo que não tem dinheiro. Que esse vídeo vai ser muito bom pra essas pessoas. Pra quem tem e pra quem não tem. Ou seja, todos. E já que estão falando de dinheiro aí, ó. Use o seu dinheiro de maneira inteligente. Presente ideal pro inscrito do canal. Conhece o inscrito aqui do canal? É você? Então, garanto o seu. O link tá aqui embaixo pra você comprar. O Mundo Segundo Felipe Neto. As Verdades Hilárias da Vida. Se você é fã do canal, com certeza você vai gostar. Começando! Nosso primeiro caso aqui, trata-se dela. Cleóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Fernanda Negrini, de Cleópatra. É, Alessandra Negrini. Foi exatamente o que eu falei, não me corrija, tá? Eu estou certo sempre. Essa aqui é a Alessandra Negrini. Aqui, ó. Mais uma Cleópatra. Outra Cleó... Ih, essa aqui é a Cleópatra que o Ninguém Liga gosta. Sim! É, Cleópatra de olho puxado dos anime. Então, e muitas Cleópatra... Ih, a Katy Perry. Então, a Cleópatra, ela tem um caso impressionante relacionado a dinheiro. Pra começar, eu não sei se vocês sabem disso, mas a Cleópatra é considerada por muitos historiadores como um dos seres humanos mais ricos que já passaram pela Terra. É estimado, né, que as riquezas dela seriam equivalentes a 95 bilhões de dólares. É um pouquinho de dinheiro mais suficiente, entendeu? Pelo menos dá pra salvar o Botafogo, né, Cleópatra? Podia dar uma investida aí, né? Irmãos Moreira Salles, que são as Cleópatras do Brasil. Pô... E ela tem uma história excêntrica com dinheiro. Reza a lenda que, um dia, o amante dela, né, o Marco Aurélio... É Marco Aurélio mesmo? Celso. Marcelo. É Marco Antônio. Que Marco Aurélio, mano? Marco Antônio. De onde eu tirei Marco Aurélio? Como é que ia ser Marco Aurélio? É o Everton, tá ligado? Nada é meu nome do cara ser Marco Antônio também. Não, mas Marco Antônio é uma coisa meio daquela época. Marco Antônio. Marco Polo. Entendeu? Era Marco Polo... Não, não. Mas Marco Aurélio, não! Era que nem alguém nessa época se chamar, sei lá, Alex. Namorado da Cleópatra, o Alex. Então, reza essa lenda, que é uma lenda que foi registrada por Plínio, o Velho. É que nessa época eles davam aposto pros nomes, gente. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Era o Plínio, o Velho. Olha aí. Sabe o que é o pior? Ele teve um sobrinho. Sabe qual era o nome do sobrinho? Plínio, o Novo. Meu Deus! É mentira. É sério. É verdade. É verdade. É real. É real. É real. Felipe, o Neto. Isso. Isso aí. Boa, Samara. Então, o Plínio, o Velho, no caso, ele registrou essa lenda, que foi o seguinte. Um dia, o Marco Antônio lá, ele virou pra Cleópatra e falou o seguinte. Cleópatra, eu duvido tu conseguir gastar uma fortuna incalculável em uma única refeição. E aí ela olhou pra isso e falou. Challenge accepted. Eu vou fazer. Sabe o que ela fez? Ela tirou o brinco dela, que era uma das maiores pérolas já registradas na história da humanidade. Avaliada em muito, mas muito dinheiro. E ela fez um drink com a pérola da orelha dela. Ela dissolveu em vinagre e bebeu. E não tinha nada melhor pra fazer. Não tinha. Isso se chama tempo livre. Nessa época não tinha televisão. Tinha nada. Pra fazer filho, pô. O que tinha pra fazer era filho e beber pérola. Entendeu? E aí ela fez esse drink. Muita gente acreditava que isso era uma mentira. Falava... Não, é impossível você dissolver uma pérola. Até que descobriram que era real, era possível. Se você amassa a pérola e coloca em vinagre, horas depois ela se dissolve e vira um líquido pastoso. Ai, Deus do céu. Como é que pode, né? Aqui, ó. Pedras no vinagre, olha aí. Que nojo. Imagina você beber um vinagre com pérola. Só pra provar que... Ha! Te peguei, ganhei, ganhei. E aí, ganhou o quê? Agora ela tem uma pérola a menos. Próximo caso, vocês sabem que hoje em dia o supremo líder lá da Coreia do Norte é o Kim Jong-un. Só que antes dele, veio o pai dele, que era o Kim Jong-un. Eles são muito criativos pra nome também, que nem o Plínio. É o mesmo naipe do Plínio. Então, o Kim Jong-un, que era esse aqui, ó. Que era considerado uma divindade ainda maior do que o Kim Jong-un. Né? Os coreanos acreditam até hoje que esse cara aí tem, tipo, 70 medalhas de ouro em Olimpíada. Que ele conseguia andar sobre as águas. É sério. É sério. Que isso? E aí, ele era extremamente excêntrico e um belo de um filho da... Eu não tenho como suavizar, eu não tenho como suavizar. É o que ele era. Enquanto o povo da Coreia do Norte passava fome e muitos morriam, ele encomendava dezenas de garrafas de conhaque caríssimas pra compor a adega do palácio dele. Assim, é esse o nível. Um chefe que trabalhou pra ele, um chefe japonês que fazia o sushi dele, contou pra imprensa que eles tinham que manualmente analisar cada grão de arroz. Pra que só se servissem grãos de arroz perfeitos. Se o grão de arroz tivesse, sei lá, um risquinho, ou faltasse um pedacinho, tinha que jogar fora o grão. É babaca, tá vendo? É isso, é babaca. E, talvez, a história mais excêntrica tenha sido contada por esse cara aqui, que era um espião russo chamado Const... Constantino do Puliklovski. Constantin... é primo do Augustin. É o Constantin Pulikovski. Ele pegou um trem com o Kim Jong-il. E no trem particular do Kim Jong... Esse aqui é o trem particular dele, que ele tem um trem. E ele contou que enquanto eles faziam uma viagem longa pra caramba, de dias de trem, helicópteros vinham pra trazer as lagostas do Kim Jong-il. Porque ele só comia lagostas frescas. Então, vinham helicópteros pra poder trazer as lagostas pra ele poder comer. É ou não é um filho da... Não tem outra palavra, não tem como. Não tem... desculpa, não tem como. Pra se tratar desse cara, não tem como chegar aqui e falar... É um bananão. Entendeu? É um calhorda. Não dá, não dá. O próximo caso aconteceu no início do século 19. E era esse cara aqui, o James Gordon Bennett Jr. Que era um playboyzaço. Tá ligado o playboy? Que é aquele que nasce em berço de ouro e tá cagando pro valor que o dinheiro tem. Você com certeza conhece alguém assim. Todo mundo conhece alguém assim. Esse cara, ele era filho do fundador do New York Herald. O que que é New York Herald? É um jornal. Mas ainda existe? Acho. Não sei. Tanto tenho certeza. Edição. Eu sei que ele tinha muitos milhões de dólares. Muitos, muitos, tipo infinitos milhões de dólares. E ele realmente tratava o dinheiro como se fosse bosta. Por exemplo, tem uma história famosa relacionada a ele. Que um dia ele... Tava, tipo, ia sair e aí ele pegou os maços de dinheiro. As maçarocas de dinheiro e foi colocando no bolso. E uma maçaroca não coube mais no bolso dele. Ele pegou e jogou no fogo. Ah, mano. E aí um cara saiu correndo pra tentar pegar e ele falou... Não, não, não. O lugar de dinheiro é no fogo mesmo. Maluco, maluco, maluco. Não existe mais. Acabou o jornal? Acabou. Bem feito. Em outra história, ele foi num restaurante e tinha um cara sentado na mesa dele, favorita dele. Aí ele foi no dono do restaurante e comprou o restaurante. Como assim o cara senta na minha mesa favorita? Aí ele foi lá e comprou o restaurante pra poder tirar o cara da mesa. Que que é isso? Não, com certeza... Isso aí eu tenho certeza absoluta. Absoluta. Em outra oportunidade, ele... Dizem que a compra mais excêntrica dele foi o iate que ele comprou. É... Ele tinha um iate... Que isso aqui é uma representação do iate dele. Que era, tipo, muito, muito, muito luxuoso, tá? E aí entra a parte mais excêntrica da vida desse cara. Ele tinha uma vaca. Ué? Que ele era completamente louco pela vaca. Mesmo. Porque essa vaca, ela era, tipo, muito bem tratada e ela dava um leite especial lá. Que ele usava pra poder comer a manteiguinha dele e tal. Que era tudo perfeito. E ele amava a vaca. Sério, ele amava a vaca. Dentro desse iate que ele mandou construir, tinha o quarto da vaca. Ele levava a vaca pra todos os lugares que ele ia. É sério, ele não ia pra lugar nenhum sem a vaca. Ele tinha ventilador, já tinha ventilador nesse século 19. Ventiladores especiais para jogar uma brisa saudável e fresquinha na vaca. Que isso! Nos períodos de verão. E tinha os cobertores mais caros do mundo pra poder cobrir a vaca nos dias de inverno. O cara era louco pela vaca. Aí tem até aqui, ó, dizem que é um tweet da vaca do James, ó. Tá com frio? Pode vir que a mimosa te esquenta. O que vocês acham isso, sério? Como é que vocês acham essas coisas, cara? Aí tem aqui uma foto de uma vaca. Olha que bonitinha. E ventilador pra vaca, ó. Hoje em dia tem ventilador pra vaca. Só que essas vacas aí, elas vão dar um pouco mais do que só leite. A Samanta suspirou. A Samanta deu uma suspirada, né? Ela deu uma... Ela gosta daí, vai. Eu sei. Aí, você gosta desse cara ou não gosta? Ele amava vaca, mas ele usava pra tirar leite. Não gosto. Mas ele amava a vaca. Não interessa. A vaca tinha quarto, Samanta. Tem relacionamento abusivo. Ai... Ele é tóxico. Ele é tóxico. Ele é tóxico, é. Faz sentido. E por último, gente, nós temos o Tio Patinhas da vida real. Quem seria o Tio Patinhas da vida real? O Imperador Romano Jorge. Jorge? Tá vendo como não combina? Tá vendo? Viu? Eu espalhei Jorge só pra provar meu ponto aqui. Tá vendo? Não combina! Nunca ia ter um Imperador chamado Jorge. Imagina o Imperador Cleiton. Não tem! Impossível! Não. O Imperador Romano Calígula. Tá vendo? Olha a diferença. Olha a diferença. Calígula foi o Imperador Romano mais doente louco por dinheiro da história. Mais especificamente, não dinheiro. Por ouro. Ele era alucinado por ouro. Aí você fala assim... Ah, pô, ele adorava jóias. Não, querido. Não, você não tá entendendo o nível de loucura. Pra começar, o Calígula ficou muito famoso por dar festas. Né? Que eram assim, regadas a muita bebida e coisas de adulto. Muitas festas. A vida dele, ele era tipo... Ele era tipo o Neymar, mano. A vida dele era... É tipo... Ele tinha... Sabe o que... Um cara é pago pra ser jogador de futebol, mas acaba se apaixonando por outra parte? Então, era ele. Ele era pra ser o Imperador de Roma, mas ele curtia era festa. E aí, ele... Ele tinha um fetiche por ouro. Que beirava o absurdo. Por exemplo, ele fez os... Fazia os servos dele, todos os servos... Ficarem coletando o máximo de ouro que era possível. Pra poder colocar num cômodo específico do palácio dele. Onde ele gostava de ir. Pra poder ficar rolando em cima do ouro. Era tipo patinhas. É sério. Ele tinha um quarto cheio de coisas de ouro. Ele devia ficar nu, provavelmente. E ficava se esfregando no ouro. Que cena. Tipo, ele ficava deitado, rolando. Pegava os ouros e ficava, tipo... Jogando em cima dele próprio e tal. Ele também espalhava ouro por todos os cômodos dele. Sabe pra quê? Pra poder ficar... Toda vez que ele passava, ele pegava, sentia o cheiro e ficava lambendo. Ah, mano... Que isso. Também tem a história de que ele teria alimentado o seu cavalo favorito. Alimentava o cavalo com aveia misturada com ouro. E, além disso, também... Contam as histórias, né? Que ele gostava de reunir os amigos e na hora de servir o pão... Ele servia pão de ouro maciço. Só pra mostrar o quanto de ouro ele tinha. Era só pra isso. Tipo, ninguém comia. Era tipo... Imagina, na 18ª vez os amigos já estavam tipo... Vai se calígula! Que saco! E ele, de novo, comia uma piada. Pão. De ouro. É... É um babaca. Entendeu? Era um babaca. Então, aqui nós temos a representação do Calígula, olha aí. Olha lá. Babaca! Um hambúrguer de... Uma moeda da época do Império Romano. As festas do Calígula. E o tio Patinhas, olha aí. E é isso, gente. Esses foram os casos de gente maluca relacionada a dinheiro. Espero que você tenha se divertido. Se inscreve no canal. E como estamos falando de gente que não sabe usar o dinheiro, use o seu de maneira inteligente aqui, ó. Link pra você garantir o seu Mundo Segundo Felipe Neto. Galera, corre porque tá acabando a pré-venda. O link tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Vai lá garantir o seu e vai assistir esse outro vídeo aí. Bora! Clica aí do lado! Bora! Clica aí pra ver outro vídeo! Vai, parça! Sério mesmo, assiste outro vídeo aí que tá bem maneiro, tá? Beijo. Tchau!